Bom dia galera Bom dia a todos do canal Hoje estou aqui para mostrar A gente vai pegar o pereiro no mato Passar a lixadeira, a esmelilhadeira Afinar as pontas onde vai ficar as folhinhas Onde vai ficar os botão As folhas Tem que afinar para ela entrar e ficar firmada E a flor fica aqui em cima com a beija-flor E tem que, para você ver o trabalho Tem que rapar Passar as melilhadeiras Que é a lixadeira, as melilhadeiras Aí botar para secar no sol E ele fica assim, meio mofado Aí a pessoa tem que lixar todinha Lixa 80 Vou mostrar aqui como é A pessoa vai passando a lixa A trabalha é grande, é que eu falo Por isso que eu estou resolvendo botar esse vídeo Mostrando o passo a passo Para você ver como é Ele está assim, todo Deixa eu pegar direitinho aqui Passando a lixa e ele vai ficando bem branquinho Uma cor mafinha Aí a pessoa vai ter que lixar todinha Tirar o rastro da lixadeira Tirar essa cor marrom que tem por cima Que fica Você vê o trabalho que dá É um artesanato Quando você for comprar um artesanato E você tem gente Que a choradeira é grande Mas vocês não sabem o trabalho Que está por detrás da lixa Daquele trabalho É uma trabalhada grande Grande e devagar Porque eu não vou botar Vou pegar uma flor Fazer e botar desse jeito Aí é um desmantelho Todo assim A cor Tem que lixar todinha Passar essa lixa Passar outra lixa 150 Que é essa aqui Que é mais fina Estou passando essa aqui Que é mais grossa Vou passar 150 Tem todo um processo De trabalho De lixa De Ele ficar bem A cor mafinha Sabe É uma trabalhada muito grande Aí tem essas nervurazinhas aqui É onde dá mais trabalho Aqui onde está Essas emendas Emenda não É onde tem as galinhas Isso aqui É onde dá um trabalho Para lixar Que é Não está no gibi não As cabeças do dedo Da pessoa Bata Bata assim Aqui Tom e tom É umas batidas O trabalho é grande Quando é para passar o dia Todo enlixando isso aqui Tem que botar fita Fita de energia Nos dedos Que é para não comer A cabeça do dedo Da lixa Já pensou Que ela vai passar o dia Todinho lixando 100 50 Lembra porque Não vai lixar no dia Todinho Não tem quem lixe É 3, 4 dias Lixando 150 gai 100 gai A trabalhada é grande Aí Tem gente que não vai comprar o atesanato Se você pede Pede um valor X Ah, marido Dá um pinhote Ah, rapaz Está caro Diz Ah, rapaz E o cabo já pede Eu nunca gostei de explorar ninguém Todas as pessoas que me conhecem Sabem que eu não gosto de explorar ninguém O cabo pede o que é mais do que é justo Mas aí dependendo Dependendo Das condições Da pessoa E da coradeira Que é grande Porque todo mundo sabe Aqui quem é A pessoa que Tem mais condição E E a pessoa A pessoa vai ver Para um precinho Até melhor Devido a choradeira E saber Que aquela Pessoa quer uma obra de atua E não está com dinheiro Para levar Aquilo ali O cabo conhece Na pessoa Que quer ter Uma obra de atua Eu vou contar uma história Do salão do atesanato Um dia Chegou Vinha uma velhinha Ou era duas filhas Ou duas netas dela Uma velhinha mesmo E eu sou meio observador Das coisas Aí Umas bolsinhas assim Que nem Antiga Que tem dois Dois bolinhas Assim que travam Uma por cima da outra É a tranca Ela abre assim E tem duas bolinhas Ela vinha com uma bolsinha Daquela Aí a velhinha Quando viu minhas flor Aí Chegou Aí disse Meu filho Quanto é essas flor Com as pequenininhas Que eu tinha Aí eu disse É 20 reais Aí ela disse Ah vai Maria Tá caro demais Aí as filhas Uma por um canto Até para o outro Deixou ela sozinha Com regonha dela Porque ela estava Aí eu disse Tá caro Ela disse Tá Eu gosto muito De conhecimento De pessoas idosas Eu acho bom Ela disse Tá caro Ela disse Tá meu filho Ah vai Maria Eu disse E a senhora A senhora Quer dar quanto Ela disse Peraí E as filhas Morrendo de vergonha Botando a mão no rosto E eu só olhando De uma Para ser uma filha Com vergonha dela Ela disse Meu filho Eu tenho 100 real Trocado aqui Eu sei que é Eu disse Me dê Embrulhei para ela A primeira coisa Que ela fez Já foi Abrir um sorriso Isso ali Não tem dinheiro Que pague para mim Eu vi que ela gostou demais E queria levar minha peça Se ela tivesse Um real Dois real Se ela pedisse Eu tinha dado Como ela disse Que tinha Seis reais Eu Eu vendi Pelos seis reais Aí a filha Eu dei Pacotei Desmontei Aí entreguei a ela 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 Quando Aí disse Obrigado Aí as filhas Encostou Aí quando foi sair Disse Desculpa aí Moço Desculpa por quê É um prazer Atender Esse povo assim Idoso Eu gosto muito De começar Aí Aí foi-se embora Tá certo Aí Passou um Parece que foi dois Ou foi três dias Lá vinha ela de novo Vinha ela Eu digo Pino Vinha ela de novo Agora Parece que ela veio Pro salão Veio direto Onde eu tava Aí chegou lá Trouxe uns netos Aí disse Pino Fia Aí o homem Fala que ela Aí eu falei Com o povo Aí disse Aí disse É Ela disse Em casa Que você recebeu Ela Atendeu ela Bem demais Não sei o quê Aí trouxe a gente Pra conhecer o seu Tá vendo Tem dinheiro Que paga um negócio Desse Eu chego Eu tô me arruquindo Aqui falando Eu Isso aí é um negócio Que pra mim Tem dinheiro Que paga São histórias Que acontecem No salão De atesonato Eu já vendi Peça Pro carro Pagar No começo Da feira Gente que chegou Um taxista Chegou E disse Eu queria levar Esse canário E esse azulão Eu tô sem dinheiro Você confia Pra no final da feira Eu rindo lhe pagar A feira termina Que dia Ele que termina Não sabe Ele disse Apoio na quinta-feira Quinta ou quarta Eu rindo lhe pagar Você confia Ele confia Se você confia Mesmo Ele confia Pode levar Aí Um pacote Ele levou Um canário E um azulão Aí Foi quarta-feira Ele não apareceu Aí Quando foi na quinta Ele não apareceu Quando foi na sexta-feira Terminava no sábado Parece que era no sábado Se eu não me engano Parece que era no sábado Eu sei que ele veio no penúltimo Eu acho que era no sábado dele Se eu não tiver Ficando doido Quando foi na sexta Ele apareceu Aí disse Pensou que eu não vinha Eu disse Não Eu disse A feira ainda não terminou Daqui pra terminar Eu sei que o senhor vinha O senhor disse que vinha Rapaz Esse cabo Até hoje Quando eu estou no salão Ele vai comprar a minha Disse rapaz Foi o primeiro que eu vi Eu disse Não Tem um pior do que eu aqui Tem um aqui que vende Não é pra você pagar No final da feira não Vende pra você pagar No outro ano Ele disse Tem mesmo Eu disse Quem é? Eu disse Esse senhor aqui Gabriel de Freita Gabriel vendia Porque eu estava a pagar No outro ano Nunca tinha visto Nem aquela pessoa Vendia pra pagar No outro ano Eu disse Gabriel é engraçado demais Aí aconteceu O mesmo que aconteceu comigo Quando foi no outro ano O cara veio pagar E trouxe a família todinha A mulher A sogra A esposa Pra conhecer Gabriel Eu disse Esse homem aqui Ele me vendeu Pra eu pagar Agora Vendeu o ano passado Aqui na feira De uma pessoa É assim que a pessoa Conquista as amizades Os freguês É nessas ocasiões Assim Eu não tenho dinheiro Pra pagar essas coisas Porque eu estou Confiando nele Ele está Está com vontade De levar uma peça Passando dinheiro Na hora E a pessoa Está confiando nele Sabe que O mundo está cheio De gente Vamos dizer assim Gente que anda Pelo mau caminho Mas também tem muita gente Que precisa de uma confiança Pra Assim Vamos dizer assim Você confiar nela Pra ela se sentir Melhor Ver que ainda tem gente Boa no meio do mundo São histórias do salão Do atajanato Bom demais Salão Pena que eu não estou Ir mais Por causa do Desencomenda Que eu tenho aqui Tá Muito Olha como é que está ficando Olha a diferença Da ponta Olha Aqui Vai ficar aqui Esse aqui já está lixadinho Com os dois lixos Está vendo Todo mafinho Vai ser a trabalhada De artesão Trabalho demorado Tem que lixar Depois Fazer a base Lixar Que é o pezinho Onde vai ficar Aqui a base Assim Vai ficar isso aqui Enfimcado As folhas As flor já está lixada É um trabalho Que se quer Tem que ter Tem que ter Tem que ter muito Paciência E se não tiver É como eu falei Não está dando trabalho De artesão não Trabalho demorado Trabalho devagar Eu estou mostrando Esse vídeo Pra você ver Porque Quando você for Comprar uma peça De um artesão Se você não quiser Se você quiser Você Paga Que quando ele Pede um preço É porque Ali já está No limite Os que eu conheço Ninguém gosta De explorar São todos Os caras Cabo mestre Cabo bom Trabalhador Se você puder Se você puder Pinchichar Ele puder Tirar Algum Algum Um Um Desconto Para vocês Ali ele já está Tirando no limite Mas Se você não quiser Comprar Também Não 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 Chateia Não 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 Acho Caro Porque Mas Ali ele está Botando A hora Trabalho Dele O trabalho Que dá Tem peça Que nem compensa A pessoa Fazer Porque A diária Da pessoa Sai de graça Se você Bata Uma Pessoa Para lixar Sua diária Sai menos Do que Aquela Pessoa Que está Trabalhando Para você Aconteceu Isso Muito bem Com eu Mas Porque eu Prometi De fazer Eu fiz Mas Minha diária Saia Menos Que a Da pessoa Que estava Lixando Mais eu Mas Como a Pessoa Tem que Ter palavra Tem que Fazer Aí Aí Pede Para fazer Quando não Dá Eu digo Eu não Vou Fazer Não Porque Não Dá Não Não Compensa Não Tem que Pensa Que Aí Vê Sai Você Ganhar Dez Contas Vinte Contas Aí Eu deixei De fazer Tipo As bolachas Que eu Fazia Deixei De fazer Porque Aquilo Ali Que Condição Não Mas É É Isso Galera Vamos curtir Inscrever No canal Que Deus Abençoe E até A próxima Se Deus quiser Deixei Obrigado.